Oi, meu nome é Isabela e eu sou presidente da Liga da La Forense. Oi, oi, meu nome é João Vitra e Thiago, eu sou vice-presidente da La Forense. Bom, a La Forense é uma liga acadêmica da FIC, que é criada na Liga da Liga. E é uma liga que tem o seu assunto principal, a área forense, que abrange várias áreas do público. O intuito da liga é abrangir a área forense, que é uma área muito grande, com vários outros cursos. Então, a nossa liga tem vários cursos diferentes, então a gente abrange todos esses assuntos, né? Aumentar a capacidade acadêmica do aula, pra entrar na La Forense, não só na La Forense, mas nas liga que a gente faz com curso introdutório. Então, nesse curso introdutório, a gente abrange muitos temas que estão acontecendo na atualidade, ou assuntos, assim, muito importantes. E aí, a partir dele, nós fazemos um processo seletivo, como se fosse uma prova, e nessa prova tem questões tanto do curso introdutório, né? Pra gente saber como se a pessoa assistiu, que ela se interessou, questões do mundo forense em geral, questões também de conhecimento geral, e além de algumas perguntas pessoais. Perguntas pessoais, né? Pra saber por que o aluno entra, qual o intuito do aluno com a Liga, onde ele conheceu. Bom, o que me interessou muito pela área de La Forense, foi a questão da minha mãe, porque minha mãe mexeu com essa área, então... Eu cresci um pouco no meio dessa área, sempre achei muito interessante aliviar uma série de investigação criminal. Desde que eu sou sempre conseguido, da parte finalística. Minha avó trabalhando na polícia e tudo mais, desde que eu sou sempre cresci, vendo isso e pensando, nossa, isso eu trabalho nessa área. Eu não sabia que tinha uma Liga, quando eu descobri, eu fiquei apaixonado. Qualquer pessoa pode entrar na Liga. Então, se você estuda na PUC, você já tem um passo dentro da La Forense, porque nós incentivamos todos os alunos a entrarem nela. Até porque quando você entra na Liga, você vai aprendendo coisas e vai te deixar na frente do seu curso, vai te deixar na frente de informações que você não tem todos os dias.